Já ouviu dizer que se estivermos a falar ao telemóvel, podemos fazer explodir uma bomba de gasolina? Mito ou verdade? O Ciência 2.0 esclarece. É um mito. Não é possível na prática um telemóvel, numa situação normal, fazer explodir uma bomba de gasolina. Mas afinal, como tudo começou? Há na internet vários filmes, no YouTube, e às vezes foram mandados também em attachment aos e-mails, há mais tempo já. E há vários blogs que discutem isso, registros de pessoas que dizem que viram isso acontecer. Mas não existe nenhum registro oficial. O valor de máximo radiado para um telemóvel não é uma coisa que se possa diretamente mapear num risco de explosão. A única coisa que poderia acontecer eram faíscas de componentes. Qualquer fio que esteja a passar corrente elétrica, se o cortarem ou se abrirem o contacto, há uma pequena faísca. Isso poderia acontecer se o telemóvel caísse, se por alguma razão tivesse alguma parte do telemóvel a funcionar mal. A verdade é que na maioria dos casos o telemóvel é inofensivo. Mas se se trata de um mito, por que aparecem símbolos do proibido falar ao telemóvel? Para o caso de acontecer, a responsabilidade legal não ser do dono da bomba de gasolina. Agora já sabe, trata-se realmente de um mito. O simples facto de falar ao telemóvel, enquanto abastecemos o carro, não faz explodir bombas de gasolina. Obrigado. 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 Obrigado.